Qual é o homem que tem muitas expressões faciais? Qual? Fred mais carinhas. Agora é minha vez. Por favor. Qual é o comediante que anda de cavalo? Marcos Horst. Sagaz, hein? Eu quero fazer uma imitação específica, você me permite? Permito. Ela é muito específica. Permito. É um cachorro que, às três da manhã, está a quatro quilômetros de distância da sua casa. Eu cheguei a pensar geograficamente na distância. Não, mas pensa. Posso? Pode. Não, esse está a três. You win!